Aqui é o jornalista Cobra Choca, a voz do povo de Uruçuí Tô aqui no Cemitério Público Municipal São Gregório Vou aproveitar o ensejo aqui e dar uma ideia Nosso prefeito, doutor Wagner, nosso vice-prefeito Estânia Carvalho, aos vereadores Pra fazerem um projeto pra Imortalizar esse cemitério aqui E já cuidarem de providenciar o terreno pra um outro cemitério Porque aqui já tá 95% cheio E daqui uns dias já estão sepultando pessoas aí por cima de outras pessoas E aí quando os familiares dessas pessoas virem visitar seus entes queridos Já vão encontrar uma outra pessoa Em cima da sepultura de seus entes queridos Então eu peço aí ao nosso prefeito, vice-prefeito e aos vereadores Que comecem a pensar nisso Procurarem um terreno aí pra fazer um outro cemitério Cobra choca, a lente nervosa do município de Uruçuí E aí E aí E aí E aí E aí E aí